No copo de Guaravita Ai, gente Ela ficou suave Entendeu? Não, não vou pro hospital, meu trota Viado, eu tô Para de manjar a rola do nosso câmera aqui, caralho O Gabrielzinho Parece o Gabriel Monteiro, né, viado? Mentira, tô brincando Credo Bonito pra caralho Viu? E quem quer falar? Ah, do Pyong Fake O que eu tava falando, viado? Que ele curou umas paradas suces Ah, não Então Não, então Aí foi assim Aí ele Porque primeiro você precisa crer no bagulho, mano Tá ligado? Você precisa se entregar aquilo Pra você poder acreditar Pra poder mover alguma coisa dentro de você É, eu já fui hipnotizado Então Você tem que ficar Tipo, mano, eu quero Beleza Você já foi? Já, já É verdade? Já Tipo, assim, é uma parada que você sabe que não é verdade Mas você vê, mano Mas você sabe que não tá acontecendo Tipo, o seu cérebro tá ali Tipo, fazendo que você veja aquilo Eu posso fumar aqui? É, pode 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 Pode, pode Pode fumar o pó? Pode, então Pode pá Pode pá Pode fumar o pó, não pode pá Exato Tá bonito Seu dente tá bonito Isso Desse jeito Tá lindo Tá lindo Tá lindo Arrumei, viado Caralho Perdi o tique do... De forçar os dentes Aí eu corto, tô conseguindo segurar mais Perdeu? Perdi O Pyong que te salvou? O Pyong me salvou O Pyong e tem duas histórias, na verdade Uma é que eu fiz um contrato lá com... É o contrato? Com quem? Não, mentira, é o contratão É uma longa história, eu vou te contar Tá, mas deixa eu falar primeiro o negócio do Pyong lá que é mais rápido Por favor, por favor Não, na verdade é da hora pra caralho Aí o... O que eu tava falando? Ah, verdade Já sabe, entendi Esqueço mesmo Mano, eu gosto muito de você Aí eu sei o que você vai fazer Não Sim Esse é bom, esse Não Não Esse bicho é tarado, rapaz Eu falei, com a mesma boinha de café Você põe uns três E ele pegou três e fez seis Nossa, agora você tá Ele me olhou, eu quero café Vai ajeitando o café pra mim Falei, por favor, vou fazer Café! Perdão Ah, tem que mandar, não tem jeito Foda Quem tá de fone aí Diminui o volume Aí ele falou assim Faz um café pra mim Eu falei, você quer Eu peguei uma chiquinha menor Preto Aqui dá pra você? Ele falou, não Pode danar de café Aí eu enxei, outra xícara Conta do Pyong, vai Ah, é verdade Aí eu fui no Pyong E eu tava Ah, eu fui lá Mentira, eu tô zoando Agora eu tô zoando Não, mentira, eu não tava zoando É verdade mesmo Aí ele falou assim, ó Caralho Tipo assim Primeiro, ele trabalha A parte emocional pra você confiar Pra você se abrir pra aquilo Porque senão não adianta É que nem ele tava explicando É a mesma coisa, por exemplo Duma bebida Fala, ó Você não parar, daqui um mês Você vai morrer de cirrose O médico fala pro cara Aí se o cara falar assim Foda-se, vou continuar bebendo Vai morrer Vai morrer Agora você fala assim Não, beleza Eu vou me abrir pra isso Vou parar de beber Porque se ele mesmo não crer nele Como que nada vai acontecer Exato É questão do evangelho também Se você não crer na salvação Você não vai ser salvo É fé, é mano É fé, tudo fé Tudo é envolvido na fé Tá ligado? Em crença, qualquer coisa Até a questão de você falar assim Porra, eu não sou ninguém E um dia eu vou chegar a ser alguma coisa Então você tem que ter fé naquilo Você tem que crer em você mesmo E trabalhar pra aquilo também Porque você ficar parado no mesmo lugar Não adianta, né? Exato Então E aí eu falei Mano, eu vou abrir meu coração pra ele Tá ligado? Não, pro esquema ali Do hipopotizar Do hipnotizar lá Aí eu falei Bom, vambora, né? Aí ele começou a A conversar, sabe? Me deixar à vontade E ele é uma pessoa Mano, ele é uma pessoa carismática Tá ligado? Porque eu acho que todo japonês é carismático Ele é fofinho, né? Ele é fofinho Parece um lontrinho assim O negócio aí É É bonitinho Você olha pra ele e fala Mano, que lindo Ele parece um lontrinho É, um lontrinho Lontrinho, né? Aquele ursinho pandinha Tudo, sabe? Tem uma vez que ele me bonitizou Pra Perdão Pra Pra quem olhar Parecia um macaco Macaco Acho que é por causa desse tipo Sérgio Malandro, né? Assim Não é Que, por exemplo Eu vi Tipo assim, mano Ele fala que tem gente que vê mesmo Os pelos Os negócios do cara Que parece um macaco Tá ligado? E eu não vi a pessoa com um monte Pelo Que nem um macaco Só que De eu acreditar no que ele tava falando A minha cabeça Meio que fez um O estereótipo Fala, não sei Um negócio de macaco Então todo mundo que eu olhava Tinha uma aparência de macaco Tá ligado? Caralho, que doideira É, um negócio da hora Mas isso porque Eu quis acreditar naquilo Então minha mente Trabalhou pra aquilo Tá ligado? Sim E aí começou Eu vi um negócio E era muito engraçado, mano Que eu via Tipo, eu olhava pra cara Cadê? Eu olhava pra cara da minha mulher E parecia Sabe aqueles do filme? Tipo, tá ligado? Quando coloca Todos aqueles pontinhos no filme Por exemplo Você vai O cara grava Fazer um live action e tal É, aí você coloca Aqueles pontinhos Pra pegar no computador A forma da pessoa Tá ligado? E aí Ele coloca um efeito Lá do Do cara que faz o efeito E aí vira um macaco Tá ligado? Aquele planilho dos macacos É, foi feito assim Isso Então, aí foi mais ou menos Nesse naipe Todo mundo que olhava Parecia que tava com aqueles pontinhos E tava vindo um macaco Alguma coisa assim Entregado? Mas não que eu tava vendo Mesmo os pelos Tudo, não Mas na minha cabeça Tava pregando aquela peça E isso foi muito foda, véi E o mais da hora nisso É que é o seguinte Ele Ele falou assim Ele falou Ele conseguiu me deixar No estado tão zen, cara Que eu consegui ficar um tempo Sem tique, assim, sabe? Eu dava aquele tique Mas bem levinho, sabe? Só um Um achupetadinho assim Um velho tomar no cu de leve Um negócio No pau dele É, tava uma No pau dele Caralho É Ele falou Faz de novo Quando aquela engaseada Bata na amígdala Ai, filho da puta Isso é viado Essa bola Ai, dá na amígdala O cara ficou fechando Ficou zelo Eu ficaria zen também Não Que jeito que não fica Não Aí eu cheguei Nesse coisa aí Não é do pau não Do como te chama Que eu tava falando? Piong Piong Não, de Ficar sem De ficar zen Aí, mano Ele me deixou no estado Ele falou Ó, você vai descer No subconsciente Não sei o que e tal E foi explicando a maneira lá Tá ligado? E aí eu cheguei No estágio Que eu fiquei Mano, eu fiquei relaxadão Lá assim, tá ligado? E aí ele começou a trabalhar Aquela área minha Mano, foi muito foda Foi muito caralho Eu falei pra ele Eu fiz há dois anos atrás Um rojão desse Só que eu meio que desafiei o cara Falei, mas não vai acontecer comigo Porque não vai, tá ligado? Eu não sou suscetível a isso Não vai acontecer E não Tipo assim Ficou aquele meio termo Vai, não vai Não virou nada Só que assim Porque eu não tava querendo Entendeu? Mas aí dessa vez eu quis Então ficou muito massa Ficou muito alto